Hoje eu vou dar uma dica pra você fortalecer os membros inferiores. Você vai ficar com a perna bem forte, hein? Você vai afastar os seus pés um pouquinho mais que a largura dos seus ombros. Vai colocar a mão projetada à frente, entrelaçada. Vai jogar o quadril lá atrás, a ponta do joelhinho, atrás da ponta do pé. E vai segurar 40 segundos, certo? De preferência sorrindo ainda, hein? Tá ok? Aí você vai subir, vai relaxar e vai repetir essa série mais três vezes. Amanhã eu venho com mais dicas de exercício. Um abraço!